Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. Tem um recadinho rápido para vocês hoje. A nossa loja parceira aqui do canal, a Banggood está iniciando na data de hoje, 16 de outubro de 2019, a campanha de contratação do seguro de reembolso das tarifas alfandegárias. Essa campanha vai somente até o dia 31 de outubro, então presta bastante atenção nesse vídeo que eu vou explicar para vocês todos os detalhes. Rodrigo, primeira pergunta que você vai fazer. Rodrigo, como é que funciona? Quais são os valores disso? Vamos lá. Vai variar entre 5% e 30% do valor do produto. Isso você vai pagar junto com a sua compra. Se você não contratar na hora, não adianta depois você querer contratar, porque não vai ter jeito. Você tem que fazer isso na hora. De que forma? Clicou no link, acessou o produto, abriu a página do produto, clicou ali, adicionar no carrinho. Você vai no carrinho, vai aplicar se tiver, se for o caso do cupom de desconto e vai ter uma caixinha para você marcar ali, contratar seguro alfandegário. Aqui só uma pequena correção, tá gente? Abri aqui no telegram, vou deixar até o link aí embaixo na descrição. Abri aqui o telegram, copiei, selecionei aqui o cupom, dei um CTRL C nele. Vamos abrir aqui o produto agora e aqui nós vamos escolher a cor, o armazém já está correto, Hong Kong, o frete Brasil Direct Mail, selecionar a cor do produto, vai ser esse branco mesmo, adicionar no carrinho. E aqui quando a gente vai para o carrinho, a gente aplica, dá um CTRL V, aplica aqui o cupom, ele vai dar o desconto. Nessa página não aparece ainda o seguro alfandegário, você tem que clicar aqui em proceder para o checkout. E aqui nessa página ele já vai aparecer, tá vendo? tarifa de seguro, R$325,53. E aqui já está selecionado, isso aqui é opcional, tá? É opcional, não é obrigatório. Você contrata ou não, mas tem que contratar aqui, se quiser depois de efetuar a compra, não consegue mais. E esse aqui é o seguro normal que a gente já conhece, é o seguro de transporte contra roubo, furto, extravio, danificar o equipamento. Esse seguro aqui é que cobre a chegada dele até a sua casa. E esse aqui, Broken Screen Service, é uma proteção de tela. Eu recomendo não contratar isso, tá? Isso aqui vai ser difícil você aplicar morando no Brasil, você não vai ter esse suporte tão fácil, tá bom? Então é aqui no checkout. E aqui a gente baixa e você tem as opções aqui de parcelamento, Paypal, aqui cartão de crédito, parcelamento, Paypal ou então boleto bancário. Coloca o seu nome CPF e finaliza o pedido aqui, tá certo? E aí você vai proceder lá para o checkout e fazer os pagamentos, tá? Ali ele já vai te dar o valor, você já vai saber qual o valor do seguro, já vai estar tudo ali. Fez o pagamento, beleza. A loja enviou o produto, você recebeu o código de rastreamento do produto, você colocou ele ali no seu aplicativo de rastreamento, chegou no Brasil, passou na alfândega e recebeu lá. Acesse o ambiente e minhas importações. Você vai acessar e vai verificar ali. Vai fazer o download de todos os documentos que estiverem disponíveis e se for o caso de ser taxado, tributado, vai fazer o pagamento dessa taxa também. Vai juntar esses documentos todos, também os comprovantes de pagamento, vai acessar o site ou o aplicativo, entrar no atendimento ao cliente, no contato de atendimento ao cliente e mandar esses documentos todos. E a loja vai analisar isso e vai fazer o reembolso. Rodrigo, eu fiz a compra via Paypal. A taxa, o período para eles te reembolsarem é de até 3 dias úteis. BGP, 1 dia útil. Cartão de crédito, entre 7 e 14 dias úteis, para ser feito o reembolso. E boleto bancário, 14 dias úteis, até 14 dias úteis. Mas Rodrigo, o que vai ser reembolsado para mim? Apenas a taxa de importação. Não vai ser reembolsado taxa de despacho postal dos Correios, ICMS, taxa de cobrança da Anatel ou qualquer outro tipo de taxa. Somente a taxa de importação que vai estar ali no disco, o documento de importação que você vai fazer o download. Ali vai vir dizendo qual é o valor da taxa de importação. É esse valor que eles vão te reembolsar. Esse seguro só vai estar disponível para os fretes Brasil Direct Mail, que é o famoso BR Express que a gente conhece, ou então o correio aéreo registrado, o Air Mail. Somente esses dois tipos de fretes. E os armazéns que estão participando, GWTR, Armazém Hong Kong ou Armazém China. Qualquer outro armazém diferente desses, no caso o Armazém USA, não está participando. Estados Unidos não está participando. E nem outro tipo de frete, como é o caso do EMS, que é um frete expresso, também não está participando. Já vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vários links de produtos, de cupons, de ofertas, descontos dos principais mais procurados. Como é muita coisa, eu vou estar sempre atualizando, não só por aqui, pela descrição do vídeo, todos os dias, mas também pelos meus grupos. Eu tenho grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, onde eu atualizo todos os dias também. Então todos os links vão estar aqui embaixo. Você acessa e acompanha por lá e até depois da campanha. Continua por lá também, vai ser muito bem-vindo. Eu estou sempre divulgando. Importante também, a ajuda que você me dá é comprando pelo link, não é o cupom. O cupom vai te dar o desconto. O que me ajuda é você clicar no link, que eu vou colocar aqui, ou nos grupos, abrir o produto e já adicionar no carrinho. Fechado? Então foi isso, galera. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida ou questão que seja, coloque aqui nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. Fechado? Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!